Poderosa palavra profética de fé e de esperança com o Bispo Flávio Ribeiro Olá, graças e paz a todo o povo de Deus, que Deus abençoe o seu dia poderosamente Seja bem-vindo ao nosso canal, Bispo Flávio Ribeiro, para receber esta poderosa palavra profética E a oração do Salmo 91, e a oração do Pai Nosso Quero desejar que você tenha um dia abençoado, poderoso Que Deus venha manifestar a sua glória, seu poder, a tua unção na sua vida e através da sua vida Receba e toma posse da palavra profética e da oração que Deus vai estar nos conduzindo e direcionando Através deste vídeo, deste canal Mas antes, eu quero pedir para você que não me conhece, sou o Bispo Flávio Aqui do canal Bispo Flávio Ribeiro Peço para você que não é inscrito no canal, que se inscreva Peço também que você venha nos ajudar com o seu like, ajuda muito o nosso canal Para que o Youtube possa aumentar o alcance, divulgar este vídeo para o maior número de pessoas possível Quero pedir para você também, compartilhar este vídeo com amigos e seus familiares Peço que você deixe o seu nome e o nome daqueles que você quer queira que a gente possamos estar orando e entrando na brecha E eu creio em uma coisa, a oração do justo vale muito aos seus efeitos E Deus vai descer com fogo e vai derramar a sua bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado Na sua vida e através da sua vida Creia e toma posse, seja o canal de bênção e receba o milagre da parte de Deus Em nome de Jesus Que Deus possa manifestar no sobrenatural Destravando tudo aquilo que está travado Quebrando as amarras, as maldições, gerando cura Venha sarando as feridas, libertando os cativos Transformando vidas através da oração e da ministração de Deus Então meus queridos, amados irmãos Eu quero pedir para você apertar o sino da notificação e coloque todos Para que o Youtube venha te avisar no próximo vídeo a qual colocamos aqui no nosso canal Creia que Deus vai te abençoar e você vai ter um crescimento espiritual Quero pegar nas tuas mãos e te conduzir no caminho da fé Em oração e através da palavra de Deus Creia e toma posse em nome de Jesus Irmãos Eu tenho uma mensagem de Deus agora para este final de ano Dezembro, estamos em dezembro Hoje é dia 17 Volta poucos dias para o Natal E para o dia 31 E já começamos a ver o mundo espiritual trabalhando Através de brigas, de contendas De assassinatos, de assaltos, de roubo E eu quero pedir para que você fique neste vídeo Porque através desta oração da ministração nós vamos invocar a proteção de Deus Para Deus brindar, proteger e guardar você, a sua casa e a sua família Dando ordem aos seus anjos, a seu respeito, a respeito da sua família E você crê no poder da oração Então creia em nome de Jesus Eu vou estar ministrando uma palavra profética Logo após estarei ministrando o Salmo 91 E a oração do Pai Nosso Crendo que não só a proteção de Deus Estará vindo sobre a sua casa Mas também as bênçãos do Senhor E eu tenho uma mensagem para quem hoje Está vivendo um momento de desilusão, de perca De choro, de sofrimento, de abandono Está desiludido, está desacreditado, está desmotivado Pois o ano praticamente está acabando, acabou E muitas promessas não se cumpriram Muitos sonhos não se realizaram Muitas bênçãos não foram alcançadas ainda Então eu quero trabalhar a sua fé Eu quero trabalhar a sua motivação Porque esse canal, como intuito Foi iniciado com a motivação cristã E eu creio que a nossa fé em Deus Em prática, ela gera milagre Ela gera transformação Amém? Vamos estar lendo algo Falando algo da parte de Deus Eu quero falar hoje, irmãos, da viúva de Nain Uma mulher que a Bíblia já vai dar uma conotação Dizendo que ela era viúva Ela havia perdido o seu esposo E dentro da Bíblia Sagrada O varão, o homem Ele tem autoridade sacerdotal Provedor Ou seja, ele que traz a provisão A proteção, ele que protege a família Ele tem o compromisso de trazer o alimento A obrigação dele é ser lá e cuidar da esposa E a Bíblia vai dizer que agora Esta mulher Estamos falando há mais de dois mil anos atrás Que as mulheres praticamente eram totalmente dependentes dos homens Então agora esta mulher perde o seu provedor O seu protetor O seu sacerdote Ela perde o seu companheiro Ela perde o seu passado e o seu presente Porque falamos de história Casamento fala-se de uma história De um projeto iniciado por duas pessoas Para conduzir uma família Para se criar uma família Só que esta família não foi infrutifra Porque ele tiver um filho Só que a Bíblia não vai dar a data Ou período de tempo que esta mulher ficou Neste estado de viúveis O problema agora vai se agravar Porque agora ela vai perder o filho E quando vai falar de filhos Aqui na Bíblia Sagrada Está falando de futuro Ou seja Ela Teve um abalo no seu passado Na sua história Ela prejudicou agora o presente Porque o marido fazia parte do seu presente Ou seja Através do esposo Ela tinha provisão de alimento Ela tinha segurança Ela tinha a proteção E o sacerdócio Porque o homem naquela época Tinha o compromisso de ensinar De orar De ministrar A sua esposa A sua casa Dentro da visão bíblica Da visão de Deus Da Torá Agora ela perdeu a A conexão com Deus Ela perdeu a proteção Ela perdeu A provisão Ela perdeu o passado Foi abalado Ela agora está tendo prejuízo No seu presente E nessa situação agora Esta mulher perde o filho Futuro E quantas pessoas Hoje Perderam o emprego Perderam o casamento Perderam o ente querido Que faleceu Perderam o bem Uma casa Um carro Perderam Uma causa na justiça Quantas pessoas Hoje Perderam a fé Perderam a visão espiritual Perderam a vontade De orar De buscar Quantas pessoas Nós hoje Depois desta Da pandemia Que nós passamos Todos nós passamos Perderam a convicção Em Deus A motivação Em Deus Procuraram o ambiente Para ser exelado Para ser protegido Para ser resguardado E devido a pandemia As portas Se fecharam E quantas portas Se fecharam Na sua frente Quantas oportunidades Se fecharam Na sua frente Quantos caminhos Se fecharam Na sua frente Quantas pessoas Viraram as costas Para você Quando você Mais precisou Pessoas que oraram Junto contigo Que começaram A caminhada Começaram Um propósito Junto com você E de repente Vem uma circunstância E essas pessoas Se afastaram Você já parou A pensar Que não foram As pessoas Que se afastaram Mas Deus Permitiu Elas se afastarem Para mostrar Para você Que você não depende De homem Você não depende De mulher A Bíblia Vai falar No Salmo 121 Olhar para o alto Da onde virá O socorro O nosso socorro Veio do Senhor Que fez Os céus E a terra Você não tem Que depender De homem Nem de mulher Nem de parentes Nem de amigos Porque muitas Das vezes As pessoas Querem que você Coa nas mãos deles Querem nos humilhar Querem nos expor Querem nos chamar De preguiçosos Querem nos chamar De vagabundo Querem nos chamar De tantos Adjetivos negativos E Deus E Deus está falando Que nós temos Que depender Dele Confiar nele Esperar nele Porque ele é o Deus da provisão Ele é o Deus que provém É o Jeová Girê Ele é o Deus que está Comigo Com você Com você Com você Nos piores Momentos Da nossas vidas Quando a Bíblia vai dizer Amar a Deus Sobre todas as coisas Ela está querendo dizer Coloca a Deus Acima de tudo Porque ele é É o guardador Fiel Ele é fiel Para fazer cumprir A sua palavra Na tua vida Qual é a palavra De Deus Para você hoje Você é mais Que vencedor Você vai vencer Você vai superar Deus vai mudar E reverter Este quadro De derrota De perca De passado De presente De futuro Quantos perderam A vontade De sonhar Quantos perderam A vontade De lutar Lutar por que Bispo Lutar pra que Acreditar em quem Em você Você vale mais Do que você pensa Você é mais Que vencedor Em Cristo Jesus Deus Eu vim para falar Para você Que você vai dar A volta por cima Você vai sair Maior E melhor Do que você Está agora Do que você Se encontra agora Deus vai te dar Experiência Vai te fazer maduro Vai te amadurecer Vai te dar estrutura Vai te dar base Para que você Possa superar Essa limitação Que você se encontra Hoje Seja ela Desemprego Seja ela A separação Do seu casamento Seja ela A perca Doente querido Seja ela Uma porta Que se fechou Um caminho Que se travou Seja as pessoas Que te viraram As costas Te abandonaram Seja as pessoas Que estavam contigo Na hora que você Mais precisou E agora Elas se foram Se foram E a palavra Do Senhor Diz hoje Olhar Para Deus Porque é dele Que vem o socorro Salmo 121 O Salmo 91 Vai dizer Aquele que habita É a hora que você Procura o abrigo De Deus É a hora que você Procura a segurança De Deus É a hora que você Se volta Para Deus Dizendo Deus Meu único recurso Minha última alternativa É buscar o Senhor E acreditar no Senhor É saber Que o Senhor Me ama Me chamou E vai abençoar Porque eu sou Seu filho Eu sou seu herdeiro Eu sou teu servo Eis-me aqui E a palavra do Senhor Diz que a mulher Que perdeu o esposo E agora perde O presente E o futuro Que é o filho Ela sai desmotivada Desacreditada Desiludida E alguém Se compadece E contrata Pessoas Para chorarem No enterro Do filho Daquela mulher Porque Até isso Não tinha Não tinha Ninguém Para chorar Com ela E as que estavam Chorando Com ela Estavam ganhando E quantas pessoas Estão Vencendo Ganhando Adquirindo algo Com o meu E teu sofrimento Com a minha E tua derrota Sabe o que Deus Está falando Enquanto os uns Estão perdendo Outros estão ganhando Enquanto os uns Estão desistindo De lutar Desistindo De acreditar Outros estão Sendo motivados Através de uma mensagem Através de uma palavra Através de algo Da parte de Deus E essas pessoas Agora vão começar A lutar Vão começar A acreditar E vão dar a volta E vão dar a volta Por cima Vão viver o melhor De Deus Nessa terra Vão viver o sobrenatural De Deus Vão viver o milagre Porque não desistiram Estavam desanimados Estavam batidos Mas agora Mas agora se motivou Agora recobrou ânimo E vão dar a volta Por cima Através de Deus Enquanto os uns Chora Outros estão alegres Enquanto os uns Estão perdendo Outros estão Triunfando Estão vencendo Enquanto os uns Estão voltando Para trás Outros estão Começando um projeto Enquanto os uns Perderam o sonho Perderam a motivação De sonhar Ou de fazer um projeto Ou realizar um projeto Outros estão Começando a sonhar Estão começando A gerar projetos Gerar sonhos Estão motivados Mãos O caminho É para todos Mas por que Alguns conseguem E outros não Por que uns tem E outros não Por que uns são E outros não são Deus está falando Que é a motivação É a fé É a busca Muitas pessoas Têm vencido Têm alcançado Através do esforço E o problema de hoje É que as pessoas Não querem se esforçar mais Elas querem tudo Fácil E eu quero dizer Para você Que não existe Nada grátis A única coisa Que eu e você Alcançamos Através É a salvação Eis-me aqui Jesus apagou o preço Na cruz Hoje eu estou Reivindicando O sacrifício De Jesus Na cruz do calvário Ela me faz Mais que vencedor Ela me motiva Ela me faz Acreditar Ela me faz Lutar pela minha casa Pela minha família Pelo meu lar E por aquelas vidas Que Deus tem colocado No nosso caminho Deus está mandando dizer Hoje que você Não luta só Que você não está Mais sem cobertura Que você não está Mais como uma ovelha Ao matador Somente Deus levanta Um pastor Para apacentar Um pastor Que vai lutar Com lobos Que vai lutar Com leões Que vai lutar Contra ursos Para te proteger E te defender Sabe quem é O lobo O urso Os leões São os demônios Os principados E potestades A palavra do Senhor Diz que Deus Dá a ordem Ao teu sanjo A teu respeito Para te guardar E livrar Em todos os teus caminhos A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz que o adversário Brame como leão Andando a derredor Procurando quem tragar Eu quero liberar Essa palavra Que você e sua casa Estarão guardados Protegidos Debaixo da bênção Da proteção de Deus Do Salmo 91 Enquanto a mulher Está indo Ao caminho Do enterro Do seu filho Do seu presente Do seu futuro E agora Aquela mulher Perdeu o chão Agora aquela mulher Perdeu a motivação Aquela mulher Está desiludida Está desacreditada E quantos Hoje não está Desacreditado Não acredita mais em nada Não tem mais motivação Para nada E Deus está falando Hoje Recobra o ânimo Volte a sonhar Volte a lutar Volte a projetar Você vai dar a volta Por cima Deus vai virar O cativeiro Da tua vida Deus vai reverter Este quadro O seu casamento Vai ser restaurado Deus vai curar você Desta enfermidade O homem já te desenganou Mas Deus está falando Que a última palavra É dele Ele vai te curar Ele vai te restaurar A porta se fechar Mas Deus está falando Não se preocupe não Quando uma porta se fecha Eu abro uma outra porta Eu abro uma parede Para você passar Uma janela Eu abro a telhada Eu abro o caminho Mas algo vai acontecer Debaixo desta palavra Debaixo desta oração Deus vai te honrar Acredita Ei Não pare Não deixe de orar Não deixe de acreditar Não abandone Se não tem alguém Para você seguir Nos siga Porque eu quero te ensinar Eu quero orar com você Eu quero interceder Eu quero entrar na presta Eu quero acreditar em uma coisa Você vai ser o próximo A contar testemunho Você vai ser o próximo A nos procurar Eu falo Bispo Através dos seus ensinos Da oração profética Da oração de Deus Da oração da busca Deus reverteu E ao acontecer Olha o que Deus fez Na minha vida Deus está falando Que você vai ter Um lindo testemunho Deus vai levantar Muitos que caiu Com seu testemunho Deus vai abençoar Muitas idas Através da sua reviravolta Deus vai te usar Para glorificar o nome dele Amém E aí a palavra do seu dia Que a comitiva Da derrota Do sofrimento Da perca Da desilusão Daquele que perdeu a fé Está indo Para enterrar o sonho Para enterrar o futuro Para enterrar o projeto Vem a comitiva Feliz Da esperança Da fé E todo mundo entende Que Não se fecha Não se atravessa O caminho Do velório Não se passa Na frente do velório Não se passa E aí De repente A comitiva Do velório Da morte Da perca Estava indo Rumo ao entendo De repente Vem um alvoroço No caminho Aposto Vindo em direção E quem estava A frente Jesus Sabe o que Jesus Está falando Através dessa palavra Quando você Perder o seu chão Perder a sua fé Perder o seu sonho Perder a sua motivação Ele vai vir A teu encontro Entendeu? Jesus está falando Que vai vir A teu encontro Ele Você está desiludido Não tem mais recurso Não tem a quem recorrer E Deus está falando Hoje que está vindo A teu encontro Jesus está vindo A teu encontro E quando Jesus chega Ele passa ali As primeiras pessoas Jesus não vem Perder Oportunidade Jesus Ele não É que nem você Que não sabe o que quer O que buscar Qual o projeto Que eu tenho Para mim O que Deus tem Para mim Nessa terra A gente perde Muito tempo Porque a gente Não entende O que Deus tem Conosco na terra Jesus sabia O que Deus Queria fazer Jesus agora Vai até Aquela mulher Ele sabia Quem era ela Sabe o que Deus Está falando Que ele sabe Quem é você Ele sabe Onde você mora Ele sabe O seu nome O seu sobrenome Ele sabe Suas necessidades Ele sabe O nome Da sua família Dos seus entes Queridos Aqueles que moram Com você Aqueles que te abandonaram Aqueles que viraram As costas Jesus te conhece No seu íntimo Então ele vai Até aquela mulher Ele vai quebrar O protocolo Ele vai romper O protocolo Era proibido Atrapalhar A comitiva De um velório Mas Jesus Está disposto A ir na contramão Do que o homem Determina Porque Deus Não trabalha Debaixo da lei Do homem Ele que determina Agora ele vai Até aquela mulher Ele olha pra ela E fala Não chore Sabe o que Deus Está falando hoje Pra mim Dizer pra você Não chore Não Não se perturba Não fique angustiada Angustiado Anfrito Porque o seu esposo A sua esposa Saiu de casa Porque os seus filhos Foram embora Porque as portas Se fecharam Porque você Está sozinho Está doente Está enfermo Não tem ninguém Pra lutar Ninguém pra orar Por você Deus está falando Pra você Não se perturbe Não chore Não fique angustiado Não fique afrito Creia Creia Somente creia E verás A glória de Deus Ele vai até aquela mulher E fala Não chores E como não chorar Ela perdeu o marido Perdeu o filho Como não chorar Mas quando é a palavra É de Deus É direcionada por Deus Aquela palavra Ela tem um poder diferente Ela tem algo diferente E aquela mulher Naquele exato momento Eu vou conjecturar aqui Ela parou de chorar Ela olhou pra ele E falou Mas Se eu mandei eu parar de chorar Eu não choro Não tenho mais lágrimas Eu não consigo chorar Mas eu não estou entendendo Eu quero só enterrar O meu filho Aí Jesus vai até O caixão E era também proibido Tocar na espécie E ele toca na esquina Porque era o caixão Que estava Limitando o filho dela Era o caixão Que agora Ia travar Ia encerrar O projeto De Deus Na vida daquele filho Então ele toca No esquina No caixão E ele olha pro menino E fala Levanta Está falando pra alguém Que hoje Está travado Dentro de um quarto Dentro de um celular Através de um celular Através de um notebook Através de um computador Que não tem mais Fé No mundo Fé nas coisas do mundo Não sabe o que está acontecendo A sua volta O pessoal está falando hoje Que está quebrando Aquilo que limita a tua fé Limita a tua visão Que está te bloqueando Não te travando Não te travando Deus está quebrando As amarras de Satanás Na sua vida Deus está quebrando Os embaraços do inimigo Na tua vida Deus está quebrando Toda maldição Todo embaraço Todo projeto do inimigo Da tua vida Hoje eu declaro Que está falido Está destruído Está arruinado Está paralisado Agora Stop Parou Aí Jesus olha Para aquele menino E diz Levanta E na mesma hora Eu estou falando hoje Levanta deste chão Levanta deste chão Varão e varoa E na mesma hora Aquele jovem Ressuscitou E levantou Ele pegou Aquele menino Do caixão Deus está falando Ele está tirando você Deste caixão Deste bloqueio Dessa amarração E ele vai entregar O menino Para a sua mãe E vai dizer Para ela Alimente-o Porque ele está vivo Ela não chegou A entregar a Jesus Para Jesus O filho morto Jesus sabe A hora certa De chegar Na minha tua história Na minha tua vida Amém Jesus sabe O exato momento De trabalhar Na minha E na sua vida De uma maneira Espetacular Maravilhosa Deus sabe Senhor Jesus Jesus sabe E a palavra Do Senhor Diz Que Na mesma Da hora Na mesma Da hora O menino Ressuscitou Ele está Falando Falando hoje Que a partir De agora Também Essa palavra Profética Ele está Ressuscitando Teus sonhos Olha Na bolota Dos meus olhos Deus está Ressuscitando Teus sonhos A sua fé A sua motivação Deus vai fazer você Dar a volta Por cima Deus vai fazer você Ter uma reviravolta Na tua história Deus vai levantar Pessoas Que vai te ajudar Deus vai levantar Pessoas Que vai estar A sua volta Vai vir para somar Não aquelas Que só queriam tirar Não aquelas Que só parecem Quando você tem Alguma coisa Alguém que vai te ajudar Te socorrer No momento Que você mais precisa E a Bíblia diz Que aquela mulher Agora encerra o velório Acabou o velório Acabou Não vai enterrar ninguém Não vai enterrar sonho Não vai enterrar mais projeto Não vai enterrar mais Nenhuma família Não vai enterrar mais Nenhuma empresa Não vai enterrar mais Nenhum ministério Nenhuma vida espiritual Acabou o enterro Satanás queria te enterrar Satanás queria te paralisar Satanás queria destruir Teus projetos Teus sonhos Mas Deus está falando Hoje que está acabado Eu paralisei Eu parei Se encerrou E a Bíblia vai dizer Que no nome do Senhor Jesus Cristo Agora as pessoas Que foram pagas Para chorar Vão se assustar Porque Pagaram para ela chorar Algo paliativo Não ia resolver O problema da viúva Mas Jesus Ele veio Para resolver O meu e teu problema Não há impossível Para Deus Mesmo que para você Parece impossível Deus está falando Que não há impossível Tudo é possível Aquele que crê Então creia E toma posse Deus vai vir Na contramão Do que você imagina E vai mudar O cenário O cenário da viúva Era morte Perca Desilusão Sem expectativa Jesus Ele chega Ele entra no ambiente No cenário Ele reverte A maldição É intenso Era triste E agora vira testemunho Amém Não vai enterrar Mais nada Não vai acabar Mais nada É um tempo De recobrar Amém Dezembro está aí Que a 25 Simboliza o nascimento De Jesus Nascimento da esperança E eu venho Como homem de Deus Para dizer para você Pega essa motivação E comece a trabalhar Já para o ano que vem Para que o ano que vem Seja melhor e maior E tenha mais oportunidade Do que esse ano Ter vindo para você Amém Vamos estar orando Salmo 91 Logo após Oração do Pai nosso A qual o nosso Senhor E o Salvador Jesus Que nos ensinou E eu creio Que você fizer Essa campanha Essa leitura Esse estudo Você assistir Por sete dias O número da perfeição De Deus Deus vai mudar E reverter o quadro Na tua vida Sete dias Sete dias Nós estamos Neste propósito Vamos estar sempre Vindo aqui Ministrar para você Que vale a pena Acreditar no Senhor Enquanto as portas Se fecharam Os caminhos Se trabalham Olha para o alto Da onde virá O teu socorro Se socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Não dormitará E nem dominar Aquele que te guarda Amém Aquele que habita No esconderijo Da altice A sombra Do onipotente Descansará Direito do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele eu confiarei Porque ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Pendenciosa Ele cobrir Te eca Tuas penas E debaixo Das tuas asas Estará seguro A sua verdade Será um escudo E um bloqueio Não temerás Espanto noturno Nem seta Que voa de dia Nem peixe Que se propaga Na escuridão Nem a mortandade Que assola Ao meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Não serás atingido Somente Com teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu é o Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal Te acontecerá Nenhuma praga Chegará A tua tenda Porque ele dará Ordem A teus anjos Ao teu respeito Para te guardarem Em todos Os teus caminhos E eles Te sustentarão Nas tuas mãos Para que não Tropeces Com teu pé E alguma pedra Pisará Pisará lá em um aspe De calcarás O pé do filho Do leão E da serpente Porque então Encarecidamente Me amou Também Livraloei E poloei No alto retiro Pois conheceu Meu nome E ele me invocará E eu lhe responderei E estarei com ele Na angústia Livraloei E o glorificarei Dali ei A mudança De dia Ele mostrarei A minha salvação Aleluia E aquele que habita Aquele que habita No esconderijo Deus se encontrará Proteção e refúgio Segurança Proteção da quebra Das amarras Da maldição Reencontrará A cura Reencontrará A alternativa A oportunidade Caminhos novos Pessoas novas Se levantarão Eu creio Em nome de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feito A vossa vontade Assim na terra Como é feito Como é feito no céu E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos Devedores E não nos deixeis Cair em tentação Mas livramos do mal Pois teu reino É o poder E a glória Para todos Sempre E você Diga amém E você Diga graças a Deus E eu creio E eu tomo posse Das promessas Da bênçãos E do milagre Da parte de Deus Da poderosa oração Do salmo 91 E da oração Do Pai nosso Que mesmo Que haja Desilusão Uma perca Grande sobre a tua vida Creia E o Senhor Nosso Deus Tem o poder De reverter o quadro Na tua vida Seja qual for Seja qual for Amém Quero pedir para você Assistir este vídeo Por sete dias Grave Compartilhe Para amigos E familiares Seja um propagador Dessa semente da fé Da motivação cristã Se não for inscrito Se inscreva Neste canal Venha fazer parte Dessa cobertura De oração Quero orar por você Quero levar o seu nome Para o monte Peço agora Coloque o seu nome E o nome dos seus familiares Daqueles que você queira Que eu O Bispo Flávio Possa entrar em oração Junto com a equipe da fé Quero perceber pela tua vida Quero apresentar Você e sua família Diante de Deus E eu criei Na oração do justo E eu criei No milagre Da parte de Deus Eu quero pedir Deixe o seu like Se gostou deste vídeo Se Deus falou com você Se você Entendeu O que Deus Está querendo falar O que o Bispo Flávio Quis transpassar Diante de Deus A mensagem Que Deus trouxe No meu coração Deixe o seu like O fundo azul Ficou escuro E hoje Deu uma melhorada Eu espero que você Tenha gostado Escreva aqui Um comentário Bispo gostei assim Continue Eu creio que aos poucos Deus vai dar graça Aos poucos Deus vai abençoar O nosso ministério Nosso projeto A gente vai estar melhorando O fundo A tela O cenário A câmera E o microfone Amém Que Deus possa abençoar Sua vida poderosamente Creio Creio que aos poucos A gente tem uma aposta Dessa oração Dessa mensagem Para quem não me conhece Estou bispo Flávio Que eu interceder E orar Quero A partir de hoje Estar te recebendo Como uma ovelha querida Alguém que nós estaremos Orando e intercedendo Periodicamente Nós temos a oração Do Salmo 91 A oração da manhã A oração da noite A oração dos sete vezes O Salmo 91 E de 21 vezes O Salmo 91 Temos várias orações Aqui no nosso canal E eu creio que Uma dessas orações Vai ser O caminho de Deus O segredo de Deus Para te abençoar Amém Creio e toma posse Que Deus te abençoe Poderosamente Que Deus abençoe a todos Xaló Amém